olá essa semana eu recebi um questionamento que eu acho que é interessante compartilhar com vocês é eu tive a seguinte questão chegou pra mim qual é a instituição que está melhor preparado mais preparada para receber uma abordagem aceitar uma abordagem de inovação como design thinking e eu acredito sinceramente que não tem um perfil não tem um determinado ramo de instituição que está mais ou menos fechado para a abordagem de inovação eu acho que é muito da cultura da empresa ok então durante quando a think foi o congresso nacional de zenten que que organizei agora no mês de março é nós tivemos um palestrante que mostrou é como o desenho foi aplicado na petrobras distribuidora que é uma grande estatal que geralmente a gente tem um conceito que é muito difícil ter mudanças nesse sentido de inovação estatal ele mostrou como é que foi feito na petrobras distribuidoras nós tivemos palestrantes que mostraram é como o design think foi aplicado na ibm américa latina e na totos que são duas grandes empresas é tivemos palestrantes que mostraram como a usar em que foi aplicado em startups de gamification startups de educação então olha só é nós só nesse exemplo nós temos startups temos grandes empresas do setor privado grandes empresas estatais que aplicaram design think então é possível aplicar em qualquer ramo que a sua empresa está hoje o grande ponto é sua empresa está aberto pra cultura da inovação neste momento é isso é muito mais importante do que o ramo exatamente que ela está atuando e uma dica que ela ainda não estiver preparada para a inovação você pode introduzir a inovação dentro dela sem que exatamente ela saiba que você está fazendo isso é bem se você hoje conhece o processo do pro diamante do design think diversas etapas desse processo você pode executar com as pessoas da sua empresa sem que necessariamente ela saibam que está aqui que estão participando de um processo de inovação como isso é você pode convidar as pessoas para uma reunião de kickoff e realizar a fase de entendimento é você só tem que saber conduzir a reunião para que todas as pessoas possam expor suas idéias é mas não necessariamente é elas têm que saber que estão dentro de um processo de design think é outra fase muito bacana que você pode levar é a parte de ideação não é você também pode chamar uma reunião escolher as pessoas específicas que você quer para que é convidar para participar chama essas pessoas uma reunião e conduz uma um processo uma etapa de de ação né é o maior desafio para você aqui é saber conduzir essas reuniões então se você conseguir é aplicar pequenas etapas é dentro da cultura do design thinking tem que as pessoas saibam que estão participando disso você vai ver que essas entregas que você vai realizar já vão ser entregas diferenciadas e se você está aplicando entregas diferenciadas as pessoas vão começar a a prestar atenção nesse tipo de resultado e vão começar a querer entender o que está sendo feito diferente para que essas entregas é realmente estão gerando um valor diferenciado e quando elas demonstrarem esse interesse por entender o que está acontecendo porque essas entregas estão diferenciadas este é o momento que você vai ter de abranger cada vez mais é é a introdução da abordagem do design thinking na sua empresa ok então pensa nisso acho que é uma boa dica se você quer começar a introduzir a o design think na sua empresa e ela ainda não tem a cultura da inovação é firmada dentro dela ok então grande abraço e até o próximo vídeo